E aí pessoal, beleza? A nossa aula para o dia 15 de setembro de 2021. Começamos com a seguinte mensagem. Pequenos descuidos podem produzir grandes males. Benjamin Franklin A turma presencial foi a amarela e a turma remota a verde. Temos nesse dia, inglês, educação física. E aí, matemática, atividades de subtração. Letra A. Luan tinha 105 reais, comprou um caderno por 35 reais. Quantos reais Luan ainda ficou? Com quantos reais Luan ainda ficou? Só fazer a conta de subtração, ok? Letra B. Sebastião tinha 150 balas, deu 62 para seus colegas. Com quantas balas Sebastião ficou? Simples essa conta também. A letra C. Carlos nasceu em 1979. Em 2021, ele completa quantos anos? Simples também, só fazer. Aí, temos a letra D. Que é 313 menos 83. Letra E. 6.999 menos 99. Quanto dá? Arremessas contas, tá? Pode deixar as contas aí mesmo. 3.013 menos 1.815. Letra G. 1.222 menos 915. E letra H. 700 menos 32. E a última, letra I. 90 menos 33. Só montar tudo e somar isso daí, ok? Muito obrigado e até mais!